Música Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação, olá, tudo bem? Grande alegria estarmos juntos a partir de agora para a edição de hoje do programa Ponto de Encontro. O programa com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da vida diocesana de Caxias do Sul. Semanalmente nós nos encontramos nesse horário para levar até você os principais acontecimentos da nossa diocese de Caxias do Sul. E estamos em clima de celebração de Santo Antônio, o município de Bento Gonçalves aqui na Serra Gaúcha. Já festeja o seu santo padroeiro com a celebração da trezena em preparação à centésima quadragésima terceira festa de Santo Antônio. Que neste ano tem como tema, Senhor com Santo Antônio, eis-me aqui, envia-me. Desde o dia 31 de maio, sempre às 18 horas, no Santuário de Santo Antônio, no centro de Bento Gonçalves, está ocorrendo a celebração da trezena em preparação ao grande dia festivo, ao 13 de junho, que é feriado no município de Bento Gonçalves. Neste ano, a data festiva será comemorada num domingo. O programa Ponto de Encontro foi até Bento Gonçalves, até o Santuário de Santo Antônio. Lá conversamos com o Parco da Paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves, o padre Ricardo Fontana, que vai nos falar sobre o andamento dos preparativos, a celebração da trezena, e um pouco também sobre o tema escolhido para a festa deste ano no município de Bento Gonçalves. Ainda estaremos conversando com um casal de festeiros que vai nos relatar como está sendo também essa preparação, esta caminhada para o dia solene da festa para o 13 de junho, além do que a questão da devoção a Santo Antônio, que o casal também alimenta e vem de longa data, vem de família. Enfim, a festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves é uma festa muito tradicional aqui na nossa região. Ela começou um ano antes do que a Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E é claro que, além de Bento Gonçalves, são muitas comunidades na paróquia, na Diocese de Caxias do Sul, que também festeja Santo Antônio, além de Bento Gonçalves, tem outras paróquias e também comunidades da nossa Diocese, que tem Santo Antônio como santo padroeiro. E ainda estaremos destacando aqui no programa Ponto de Encontro, edição de hoje, a ação solidária promovida por movimentos da Igreja Católica em Farroupilha. Foi um projeto desenvolvido em toda a região pastoral de Farroupilha, que contabilizou no sábado, dia 29 de maio, durante três horas de ação, nas três paróquias urbanas de Farroupilha, a arrecadação de quase duas toneladas e meia de alimentos. Alimentos que serão encaminhados, então, para as pessoas necessitadas aqui do município de Farroupilha. Além das dez toneladas que foram também arrecadadas durante a Romaria, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, teve a ação do sábado, dia 29 de maio, com 2.400 quilos de alimentos arrecadados e ainda mais um reforço também que ocorreu, então, no dia de Corpus Christi, com a paróquia Santa Cruz de Nova Milano e a paróquia de São Marcos, no município de Farroupilha. No programa Ponto de Encontro, vamos mostrar algumas imagens e também teremos a participação do Ricardo Deves, ele que é responsável pelo setor jovem aqui do município de Farroupilha e foi um dos grupos, um dos movimentos envolvidos, então, na execução desta ação solidária da Igreja Católica Região Pastoral Farroupilha. São os assuntos que você vai ficar por dentro e que você vai acompanhar na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações, que semanalmente, nesse horário, está junto com você. Obrigado a todos pelo prestígio e também pela audiência. Vamos ampliando a edição de hoje, as informações da edição de hoje do programa Ponto de Encontro. Município de Bento Gonçalves já festeja o seu santo padroeiro. Todas as noites no município de Bento Gonçalves, o Santuário de Santo Antônio está celebrando a trezena da festa do santo padroeiro do município. Cada noite tem um tema motivador para a celebração. Os casais festeiros participam ativamente desse momento, junto com a equipe sacerdotal da paróquia Santo Antônio e os devotos. O Santuário de Santo Antônio, aqui no município de Bento Gonçalves, está celebrando, desde o dia 31 de maio, a trezena da festa em preparação à centésima, quadragésima terceira festa de Santo Antônio. Todas as noites, o santuário está, assim, completamente lotado, observando também as medidas sanitárias e de prevenção à Covid-19. E além dos que estão aqui no santuário, as celebrações estão sendo transmitidas pelas emissoras de televisão, de rádio, e ainda pelas mídias digitais. É a devoção a Santo Antônio, o santo padroeiro do município de Bento Gonçalves. O padre Ricardo Fontana afirma que a festa de Santo Antônio é uma das festas religiosas mais antigas e tradicionais da região da Serra Gaúcha. Ah, sim, é verdade, porque são 143 anos de festa ininterrupta. Aliás, esse dado é bem interessante, que é um dado das festas mais antigas da nossa região, aqui da Serra Gaúcha, sem interrupção. Isso tem um doutorando da URGS que está fazendo essa pesquisa, então para nós uma grande alegria. E também celebrar neste tempo diferente, não deixar de fazer acontecer a festa através das redes de comunicação social, dos meios de comunicação social. Leandro, há 140 anos atrás, ou há 100 anos atrás, o chamamento para a comunidade, que era pequenina, era chamada Vila Santa Isabel. Vila Isabel, depois passou a Bento Gonçalves. Você imagina, sim, com poucas pessoas, mas quem chamava as pessoas era o campanário, os sinos. E neste ano, com o lema, Senhor, eis-me aqui, envia-me, nós optamos, junto com o cartaz, colocar o campanário com os sinos, que ainda continuam chamando o nosso povo para os momentos de fé, para dar os anúncios de alegria ou de tristeza, mas também hoje com o celular, pelas redes sociais, pelos meios de comunicação social, pois a partir dali também se torna um chamamento muito personalizado. Se as pessoas têm dificuldade de morar perto da igreja ou de escutar já os sinos que tocam, mas eles não estão indiferentes aos meios de comunicação social, aos instrumentos que estão à mão, especialmente hoje um smartphone, um pequeno celular. Padre Ricardo, nos fala um pouquinho sobre o lema dessa festa, que é um lema muito bonito. Aliás, Santo Antônio é sempre um sinal, um caminho para Jesus Cristo. Sim, Santo Antônio é o homem da palavra por excelência, mestre do Evangelho assim conhecido, né? Todos os mundos sabem que assim ele é conhecido. E ele diz que a palavra é forte, a palavra é relevante quando são as obras que falam. Pois bem, a partir do livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 6, em que o Senhor com uma tenaz, ele pega uma brasa ardente e põe na boca do profeta e redime toda a culpa, todo o pecado. Assim, o Senhor também, com a sua presença entre nós, especialmente na celebração da Eucaristia, ele nos redime de todo o mal, de toda a culpa. Mas ele faz uma pergunta para o profeta Isaías, ele diz assim, Bom, agora que você está redimido, o povo recomeça a sua vida, há uma redenção para este povo. Mas quem eu enviarei? E aí o profeta Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Por isso que nós optamos, em comunhão com o ano vocacional do ano passado, retomar este lema e dizer assim, num tempo tão difícil, de tanta desolação, de desânimos, mas que o Senhor não abandona o seu povo, a gente dizer, Senhor, com Santo Antônio, eis-me aqui, envia-me. Esta é a razão, o fundamento do lema escolhido para esta festa. E assim, esta festa se tornou uma verdadeira missão. Com medo, com seus receios, com todos os cuidados, os festeiros decidiram apressadamente se organizar e partir para as diversas comunidades aqui do município de Bento Gonçalves e levar essa mensagem para as comunidades, dentro dos cuidados possíveis que tinham que ter. Então foi uma verdadeira bênção, foi um momento assim, em que passamos por todas as comunidades, entidades, foram envolvidas as escolas com o projeto Poesias nas Escolas, especialmente as nossas três escolas católicas dos Irmãos Maristas, do Colégio Escalabriniano de São Carlos, do Colégio Medianeira, e do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Então, essas três escolas elaboraram, junto com seus alunos, diversas poesias e, dentre elas, 18 foram escolhidas e 18 estão sendo aclamadas aqui dentro do nosso santuário pelas crianças que venceram esse concurso de poesias. Com certeza, obrigado, padre Ricardo Fontana, parco da paróquia Santo Antônio, do município de Bento Gonçalves, enfim, o município festejando já com a Trezena, preparando melhor o dia 13 de junho. Nós conversamos também no Santuário de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, com um casal dos festeiros, são seis casais que promovem a festa de Santo Antônio e o casal coordenador, o Marcos e a Raquel Fracalossi, conversaram conosco aqui no programa Ponto de Encontro, nos falaram a respeito dos preparativos para a festa deste ano, da caminhada e também partilharam conosco sobre a devoção deles a Santo Antônio. Pois é, a gente começou uma caminhada, uma retomada da visitação às comunidades, ao convite da nossa comunidade, da paróquia de Santo Antônio, para participar de uma festa tradicional, uma festa que tem um espírito religioso muito forte. Essa festa representa muito para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Ela se confunde, ou talvez seja, dá para dizer até que ela é a timoneira de todo o nosso desenvolvimento como cidade, como município e principalmente pela fé das pessoas que sempre encontrarem em Santo Antônio um exemplo, seja de oração, seja de ação, para nos ser um exemplo. E foi isso que nós fizemos durante essa caminhada, um ano que nós estamos à frente da organização da festa e sempre pensando nisso, pensando no que representa Santo Antônio, nos seus exemplos. E principalmente, quando nós definimos o lema Senhor com Santo Antônio, eis-me aqui, envia-me, nós pensávamos justamente, estamos retomando a luz que a nossa presença, que a presença do Espírito Santo, que Santo Antônio estivesse presente, para que as pessoas retomassem a vida em comunidade, com segurança, com fé, reforçando a presença do Espírito Santo, reforçando a palavra de Santo Antônio na vida, na família das pessoas. Raquel, também momentos muito importantes, vocês estiveram em diversas ocasiões com visita à imagem de Santo Antônio nas comunidades, nas paróquias aqui de Bento Gonçalves, cada momento marcou muito? Muito. É gratificante, foram momentos em que nós, só quem vive e aprecia isso, foram momentos em que jamais esqueceremos. A espiritualidade do nosso povo é uma marca, e nós sentimos isso em cada paróquia, nós temos só que agradecer, de fato, toda essa energia que foi nos permitida. A devoção a Santo Antônio é muito forte, não só aqui em Bento, mas sobretudo em Bento Gonçalves, cada um tem uma ligação muito forte, se percebe isso no dia a dia? Muito. Nós percebemos isso até nas próprias missas mensais do dia 13, devotivos, a devoção das pessoas. Nas nossas comunidades, conversando com as pessoas, a gente sente até no se despedir, às vezes, com Santo Antônio, que te proteja. Então, a gente sente realmente isso, sim, aqui no nosso município especial, né? Claro que agora o foco também vem com a trezena, a conclusão da trezena, depois teremos o grande dia festivo, que nesse ano será celebrado num domingo. Então, muitos preparativos para esse dia, Marcos? Com certeza. A gente precisa manter essa tradição, e mais do que isso, vivê-la. a gente tem essa missão, e a gente está conseguindo esse preparativo, os 13 dias, são 13 dias com uma missa, todos os dias, às 18 horas, e cada dia a gente celebra uma passagem, a gente está motivado com uma intenção de Santo Antônio. E aí a gente vai se preparando, a gente vai enriquecendo ainda mais toda a nossa espiritualidade, com todos os ensinamentos de Santo Antônio. E é claro que no dia 13, no domingo, nós teremos as missas, e todas as missas serão extremamente representativas por tudo aquilo que Santo Antônio faz pela nossa comunidade, pela fé, pela devoção, e pela segurança que Santo Antônio dá, que diga o responsório de Santo Antônio. Perfeito, bonito exemplo, parabéns ao Marcos e a Raquel Fracalossi, que é um dos casais integrantes da festa em honra a Santo Antônio, e é o casal coordenador da equipe de casais que está à frente, então, da promoção da centésima, quadragésima, terceira festa de Santo Antônio com o tema Senhor com Santo Antônio, eis-me aqui, envia-me. Nós vamos estar acompanhando também todo esse momento celebrativo, festivo em Bento Gonçalves, e nas próximas edições do Ponto de Encontro, você vai ter mais informações sobre uma das festas mais tradicionais da nossa região, aqui na Serra Gaúcha, uma festa religiosa, católica, muito forte, a festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente retorna, trazendo mais informações aqui no programa Ponto de Encontro. Fiquem ligados, logo, logo, nós nos reencontraremos. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tenha ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente, me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto